Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Que se fez homem e por nós morreu E ressuscitou pelo amor dos céus Somos a nação santa e o povo eleito O seu sedócio real Deus nos chamou das trevas a sua luz Sua luz imortal Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Que se fez homem e por nós morreu E ressuscitou pelo amor dos céus Nós somos transportados da morte à vida Pelo amor dos irmãos Vamos amar até nossos inimigos É a lei do cristão Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Que se fez homem e por nós morreu E ressuscitou pelo amor dos céus Senhor Jesus, já não sou mais eu que vivo Tu vives em mim O meu desejo é um dia de tua face Da glória sem fim Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Que se fez homem e por nós morreu E ressuscitou pelo amor dos céus Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus Que se fez homem e por nós morreu E ressuscitou pelo amor dos céus